Olá Nilo, aqui é o Daniel em mais uma verificação no curso de Projects, verificação do E3. Já até havia comentado algumas configurações, algumas coisas do exercício no exercício anterior, no E2, que você tinha feito adiantado. Então, vou começar a verificar seu E3 e começo falando que você precisa fazer os outros exercícios para entrar em conformidade com a turma. Já que estamos no E7, estamos na semana do E7 e você entregou o E3. Então, são muitos exercícios aí de diferença. Na próxima semana estamos entrando no E8 e você estaria fazendo o E4. Então, você tem que dar um gás aí para conseguir seguir a turma. Aquele cronograma inicial que a gente tinha feito, que o Posse até tinha te mostrado, meio que furou. Você não está conseguindo seguir ele. E aí, qualquer dúvida ou qualquer coisa que você tenha sobre isso, sobre essa relação de entrega e esse prazo, você pode procurar ou colocar lá no Moodle que a gente responde. Dito isso, vou começar a verificação do seu E3 e comentar as coisas que eu já não comentei na verificação do seu E2. Então, vou verificar aqui algumas coisas. Então, vou começar. Então, nessa etapa no E3, a gente começa, a gente ainda está na fase de planejamento, começando a incluir as atividades dos produtos, dos pacotes de trabalho, inclusive que foram aferidos no exercício anterior. Então, nós começamos a detalhar a nossa EAP e começamos também a sequenciá-la. Então, temos alguns passos novos, novos modos de exibição das informações que vou comentar conforme o decorrer da correção. Então, nós temos esse passo 3, que é uma outra maneira de se fazer, de se apresentar a estrutura a nível organizacional, conforme temos o NO. E aí, nós pedimos para incluir a informação ORG, o seu passo 2. Então, quando eu chegar lá no seu Outline Code, eu vou comentar, e aí você tem uma opção marcada, e ela apenas nos deixa escolher o último nível, o último nível que você definiu para o seu Outline Code, no caso, ou o GP, ou o DT. Eu não consigo escolher só a presidência, e nem esse nível intermediário de DT, digamos assim, aqui, por exemplo. Você vê que eu não consigo. Então, eu só consigo escolher o último nível de detalhamento do seu código. Então, eu vou voltar aqui, que eu acabei mexendo, posso ter alterado alguma coisa. Então, dito isso, vi que você incluiu o ORG aqui, que é o Outline Code 10. Vou voltar para o seu passo 3, e vou ver o seu campo. Então, eu vou vir aqui em Lookup, vou vir na sua máscara, e aí eu vejo que você editou a máscara com 3 níveis de sequenciamento, sendo eles caracteres. Você poderia ter definido mais níveis, e ter escolhido, por exemplo, letras maiúsculas, minúsculas, números, separados, separados não, desculpa, o comprimento, definido o comprimento, deles, e, separados por ponto, traço, mais, barra, você tem essas definições no campo Outline. Então, eu vou dar OK. Nesse campo Valor, é o campo onde você tem as informações que realmente valem, digamos assim, são as informações que quando você, por exemplo, fizer um filtro, fizer, usar alguma fórmula, você vai usar este campo Valor. E nós temos o campo Descrição, que é como o nome diz, uma descrição. Você, por exemplo, tem DT aqui, você poderia escrever Diretoria Técnica. E aí, ele apareceria lá, eu vou te mostrar, daqui a pouco. Apesar que, ou apesar de escrever, apesar aqui, escrever Diretoria Técnica, nesta versão do Project, por exemplo, aqui, Presidência DT, vai aparecer Presidência.Diretoria Técnica. Apesar de, dever, apresentar apenas o DT, nessa versão, ele amostra aqui, o que está escrito no campo Descrição. Mas, enfim, o campo Descrição, ele é apenas como o nome próprio diz, um detalhamento a mais. Ele serve para isso que a gente acabou de fazer aqui. Você põe uma forma condensada, uma abreviação, e eu, no detalhamento, escrevo o que significa aquela abreviação. Ou, por exemplo, eu posso dar um detalhamento a mais. Digamos que a sua empresa tem uma diretoria comercial, e aí, comercial de clientes, digamos assim. E aí, você pode, por exemplo, na descrição, botar que aquela diretoria é o comercial de clientes do tipo A, que deveria ser do tipo B, do tipo C, clientes massivos. E aí, você coloca mais um detalhamento daquela informação. Dito isso, nós temos as opções aqui. E aí, a primeira opção marcada aqui é de você permitir apenas códigos que tenham, que não tenham valores subordinados. Ou seja, você vai apresentar apenas o último nível de detalhamento deles. Se eu desmarcar essa opção, eu posso colocar, por exemplo, só DT. Só esse DT. Não confundir com o outro. Ou só presidência. Então, eu não defino o nível organizacional. Eu apenas digo ah, é dessa presidência, daquela diretoria, mas eu não falo que é dessa presidência, dessa diretoria e desse setor. Então, eu dou um nível que eu apenas não defino todos os níveis, todos os detalhamentos do campo valor. Então, eu vou desmarcar apenas para demonstrar lá. E a outra opção, esta, permite que você entre com campos, que você acrescente campos. Então, lá, eu posso inserir campos de valor que não estão listados aqui. Você permite que o usuário acrescente esses campos. Então, digamos que o cara insira um campo chamado presidência. E aí, esse presidência, por exemplo, não tem acento. e na hora de você ser os campos conforme está aqui, por exemplo, para o nível organizacional, o presidente vai entender que esse presidência não é igual a esse, já que não tem o acento circunflexo. E vai acrescentar esse presidência, esse campo valor que é diferente dos demais, numa outra linha. e isso é ruim, porque as atividades que você deveria ver que são referentes à aquele valor que é nível organizacional, vão ficar separados. E aí, você pode, inclusive, não perceber isso. Por exemplo, aqui seria presidência, seria até fácil, mas digamos, você tem várias diretorias e até diretorias com nomes parecidos ou como eu falei, cliente tipo A, cliente tipo B, e esse cara escreve uma diretoria cliente tipo A, e aí, ele, por exemplo, põe um espaço a mais, põe um ponto, e aí, fica com a informação diferente. No caso, aqui está em vermelho, por causa que eu não segui a máscara que você definiu aqui como caracteres, provavelmente, é o ponto. Se eu botar dt, espaço, duas vezes A, ele não deu problema. Então, o ponto, ele não aceita como caracter. Deixa eu ver, ponto, interrogação, interrogação, ele aceita como caracter. O ponto, ele não aceita. então, dependendo da sua máscara, se você botar letra maiúscula ou minúscula, isso, inclusive, pode fazer diferença também no seu campo valor. Dito isso, vou mostrar aqui as modificações que eu fiz apenas a nível demonstrativo. Depois, eu volto a marcar essa opção aqui. você viu, por exemplo, que o dt virou diretoria técnica, que é o que está escrito naquele campo descrição. Mas, se você for fazer alguma coisa com aquilo, filtro, alguma coisa do tipo, não vai funcionar, ele apenas com descrição. Você tem que fazer com o campo, com o que está escrito no campo valor. ali o valor é o que vale. Dito isso, vamos vir para cá. E aí, uma coisa interessante é isso. Por exemplo, o dt, do lado, aparece a descrição daquele campo que tem lá no campo valor diretoria técnica. E aí, com aquela desmarcação daquele campo que eu fiz ali, eu posso botar, por exemplo, só presidência. Viu que fica marcado agora? pode colocar só sdt que está com diretoria técnica. Então, eu não tenho a obrigação de dar o nível organizacional completo daquela etapa do projeto. Vou voltar aqui para ficar aqui depois. Então, acho que eu não marquei aquela opção. Deixa eu voltar lá. show fields look up. Vou marcar essa opção e vou marcar a opção de cima que me permite acrescentar novos itens no campo. Então, eu vou apagar essa diretoria técnica que eu já mostrei para você e já cumpriu o propósito. Vou dar OK e aí eu em vez de você veja agora por exemplo que eu não consigo selecionar só o presidência. Tem que escolher só o que está com o preto, o cinza eu não consigo escolher. DT não consigo. Mas agora eu posso acrescentar um campo. E aí aqui é que mora o perigo. E aí vamos ver aqui o perigo. Deixa eu ver no arg presidência apareceu aqui. Nesse caso ele apareceu aqui no início mas ele podia aparecer aqui no meio no final e aí você não saberia. Então isso aí é que mora já que você vai ter atividades aqui. E aí quando mais tarde você for ver quanto o departamento custa quanto de dinheiro cada departamento tem quantas atividades eles estão realizando quantas elas gastam quantos recursos você vai ter essa informação quebrada e aí você pode criar gerar um problema sério dentro do seu projeto. Às vezes você informa fala uma informação que você não tem determinado dinheiro determinado recurso determinada quantia por causa disso e na verdade você tem. Então voltando aqui esse é o perigo aqui. Vou voltar tirar tirar aqui você não tinha colocado nada no final do projeto ok o início do projeto pronto e aí temos uma definição que a gente segue no curso que é as marcas não terem esse nível organizacional tanto aqui no exercício anterior quanto nesse então aqui não tem pronto e agora a gente voltando aqui a gente vai ter deveria ter um sem valor mas você fez um filtro aqui que ele mostra que aquilo que não tem que é não seja igual a não ter valor ou seja ele mostra apenas aquilo que tem valor né e aí não aparece o o campo o início e fim do projeto se eu tirar o filtro deixa eu ver tem um teste aqui não deixa eu ver mais filtros bota all aí aparece início e fim do projeto como sem valor com o filtro não aparece então tá ok vou olhar se o passo 4 é mais atividade já vi que o task name form você fez correto inclusive eu tinha comentado sobre isso no exercício anterior e aí acabou que o meu projeto parou de funcionar eu vou parar a gravação e vou abrir seu arquivo de novo então vou abrir seu arquivo aqui de novo o projeto tinha travado vamos voltar para o 4 então eu tinha falado que na verificação anterior eu tinha mostrado para você alterar para botar como notes aqui então já havia falado disso inclusive você botou aqui informações o dicionário do seu ap na verdade você disse apenas o que a gente informou né você não definiu ou escreveu realmente o dicionário do seu projeto mas ok pelo menos mostra o que você sabe fazer já falei de todos esses campos aqui na verificação anterior não lembro disso então não vou ficar repetindo sobre isso se você tiver alguma dúvida ainda que não não tenha ficado claro não tenha entendido poste no mudo na sala de aula correspondente e a gente entra em contato então já falei de todos esses campos já falei do tipo de tarefa dirigido esforço se é um produto responsável então você botou aqui sim sim mexeu aqui no no tipo de texto acho que vai travar de novo será não graças a deus não críticas críticas mas estou então você fez conforme solicitado passo está ok eu já até inclusive falei sobre esses passos com asterisco devo ter falado na correção anterior também que eu me adiantei inclusive nela para a gente marcar essa opção para não mostrar no menu mas às vezes o plus tem algumas intermitências e isso acaba não acontecendo a gente desmarca mas o project vai lá e marca de novo então vou dar ok aqui e vou aplicar o passo 1 por exemplo e aí sumiu não tem mais aquele passo com asterisco e não mostra aqui então vou botar o passo 4 dr e não adiantou nada que o asterisco voltou então o project tem isso tem essas intermitências então aqui é para ver a relação das atividades inclusive já falei sobre isso também no na correção anterior temos início do projeto então vou fazer um filtro aqui até ver esse filtro teste então eu já tinha feito um filtro teste aqui vou editar todos os campos do tipo summary o que seriam os campos do tipo produto iguais a não até o valor não e aí eu vejo todas as suas atividades então vejo o que está sequenciado no seu projeto então início planejamento tudo sequenciado tudo sequenciado mas tem essas coisas aqui que não estão sequenciadas avaliar a implantação do projeto descarte e elaborar relatório final eles não tem um start eles não iniciam eles eles vão para um fim mas eles não iniciam quer dizer quando você inicia isso no seu projeto você não tem não colocou essa informação aqui e também ficou faltando né dessa informação nesses três campos aqui 35 37 e 39 quer dizer o que inicia elaborar o relatório final para auditoria será que é o avaliar a implantação descartar receber material assinar contrato o que inicia o relatório final então é uma coisa você se perguntar qual é a última etapa do seu projeto antes do relatório final provavelmente essa última etapa vai iniciar o elaborar o relatório final outra informação aqui que eu provavelmente também já falei na questão anterior é que quando você põe um número assim sem nada apenas indicando sucessor ou o predecessor ele usa o default do prolet que é fim para início tanto com sucessor ou predecessor mas você pode botar por exemplo vou colocar aqui linha 31 digamos elabora relatório 31 deixa eu ver aqui recebe material adquirido vou por exemplo botar 43 43 fim para fim 43 acabei botando 41 apagar aqui 43 43 desculpa 13 unique a unique id então é campo 37 37 ff e aí é fim para fim então é uma outra maneira de você fazer por exemplo quando você descartar os materiais inservíveis ou seja que não servem digamos que isso seja a última coisa que você vai fazer você descartar esse material essa atividade estiver concluída você também vai terminar o elaborar relatório para a auditoria já que ele está fim para fim então é um outro tipo de relacionamento que você tem entre as atividades do seu projeto então dito isso eu vou apagar aqui apenas para servir inclusive você pode botar com retardos antecipações eu também falei isso na correção anterior então ficou faltando esses três aqui como sequenciamento vou tirar o filtro e vamos para o próximo passo passo 5 apresentar rede de atividade e aí algumas coisas estão sem aquele sequenciamento que são essas informações são essas atividades que são aquelas atividades que estão sem o sequenciamento só para falar mais uma coisa aqui as suas atividades estão indicadas com o verbo emitir definir levantar executar elaborar recebimento das propostas e escolha da empresa uma melhor forma de fazer isso considerando como atividade seria receber as propostas e escolher a empresa e aí você tem o verbo no infinitivo você definiu as suas atividades como verbo mas tem apenas esse aqui os outros estão tudo ok vou te dar o primeiro número dessa sequência de controle mil o número 22 então vou voltar aqui para a atividade rede vou ver se você fez o template que foi solicitado então tem atividade marco a 5 vamos ver está ok aqui também está ok muito bem vamos ver o layout então está ok também as informações então ok muito bem você fez o exercício conforme solicitado praticamente sem nenhum erro anote mais dois números dessa sequência de controle o número 73 e 3 e o número 91 então dito isso eu já falei também muitas coisas sobre esse exercício na correção anterior me adiantei um pouco lembre-se de fazer de tentar seguir a turma já que estamos indo para o E8 agora e você está no E3 então tente fazer o máximo que você puder agora na semana 4 ou 5 se conseguir fazer o E6 também e na próxima fazer o E7 ou E8 para tentar ficar junto com a turma então até a próxima tchau 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 tchau